Vamos aguentar fazer o mesmo que a gente está a fazer só para o outro lado, que me parece. Para não terem aparecido ninguém aqui à frente ainda. Já puse um aço. Vou engajar aqui com o agro. Se alguém depois puder lhe dar uma ajudinha. Isso é a minha habilidade. Não sei porquê. Isto foi bom demais, caralho. Tu não percebeste a quanta damage é que a gente está a fazer. O drone do cara devia morrer. O Gaspers. Ela é a medpack no chão. Só falta um, temos que chegar juntos. Deixa o gás estar lá em cima, eu não vou engajar mais a sketch. Vou ficar à espera que isto acabe. Olha, o gás fez fazer o resto, perfeito. É só mantermos vivos, o gás não tem poste contra nós. O gás está a levar a tiros. Está a levar a tiros dos próprios tiros. Isto é moeda, puto é moeda de vir jogar com estes dois gás. Não, não tem. Não tem. Não tem. Estou na armada. Estou na armada. E aí